Mano, eu acho que todo mundo que começa a jogar Fortnite tem um sonho, ou já teve a vontade de um dia ser pro player. Pro player é aquela pessoa que, mano, vive praticamente jogando o jogo, tipo, competitivamente. Então ele recebe um dinheiro financeiramente competindo por causa disso. Cara, eu sempre tive vontade de me tornar pro player, só que infelizmente, infelizmente eu crio conteúdo. Então o conteúdo, tipo, postar vídeo, acaba construindo bastante parte do meu dia e do meu tempo. E, mano, hoje eu vou trollar os meus amigos testando a honestidade deles, porque eu sei que eu não tô jogando muito bem. Mano, os caras que é pro player, os caras da bala. E eu tô daquele naipe. Então o negócio hoje vai ser o seguinte, rapaziadinha, eu vou chamar meus amigos e vou testar a honestidade deles. Se você for comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, não esquece, loja de itens, usa o código Joãozinho, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, com zero no lugar do O lá no final. Fechou igual tá aparecendo aqui na tela? E, rapaziada, vamos lá, eu vou chamar eles pra jogar e vamos ver qual vai ser a reação deles. Será que eles vão ser humildes pra falar que eu sou ruim? Ou será que não? É o que a gente vai ver. Embora, para todos, sempre. Tudo que o Wes vê com árvore é fazenda. É, ele acha que todo mato é fazenda. Mas não é? Ah, não, não, véi. Pô, ai, eu tô sem óculos. Então coloque. Perdi. Como que perde o óculos se você não enxerga sem ele? É, esquecendo ele em algum lugar. Mas se tu não enxerga sem ele, como é que você perde? Esquecendo ele em algum lugar. Não, o pior é que não tem como esquecer, porque tipo assim, pô, mano, não tô enxergando, véi. Não, mas já teve vezes de, por exemplo, eu esquecer ele na própria cara. Tipo, eu falar, ué, cadê meu óculos? Aí tava na minha cara o tempo todo. Ah, não, véi. Ai, ui. Cadê? Nem na casa. Não tô vendo. Será que eu realmente não tô vendo? Tem aqui, ó. Ah, corre, os caras olhadas com tudo. Você quer isso aqui, João? O quê? Não sei se é interessante pra tu, não. Marca aí, hein. Tô louco. Eu acho que o Monteiro foi de pastel, hein, rapaziada. Ele falou que tinha ido cagar. Hã? É, ele falou assim, vou cagar e já volto. Aí a partida começou bem na hora. Mentira, que o cara foi dar um cagar, mano. Cagar, tem cara lá no NO, construindo. Ô, Tufi, tem que abrir uma... N.O, é. Tem que abrir uma tuficaria? Vamos lá matar eles, então, Tufi. Cadê? Não tô vendo gente construindo. É verdade. Ai, tá tirando em mim. Nossa, mas aonde, mano? Tá vindo do N lá, do N. N, 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 O. Tá por aí, João? Tá por aí? É, exatamente. Tomou 105. Boa, meu defensor vai. Tufi, moleu. Derrupei um. Quase tô com a ave desses caras. Vou ruxar pra cima, hein. Vou ruxar pra cima. Ah, Tufi, mano, gosta. Tem costa também. Ah, não, véi. Qual é? Respira, Tufi. Na merda. Tem costa também? Moleu. Ai. Ô, Tufi, que é só matar. É botinho, Tufi. É botinho. Fique morrendo pra bote, mano. Sério? Bom, o importante, o importante é que eu estou aquecendo, porque, mano, daqui um mês e 12 dias eu tô viajando. Eita. Como assim? É, um time profissional de Fortnite me contratou pra mim ir lá e tentar a vaga pro Mundial. É. Vocês acham que eu consigo? Você tá zoando, João? Não, tô falando sério. Mano, o pior é que eu sempre... Não, eu sempre, tipo, vi que o João tinha na época de Pro Player, tá ligado? Eu conheci o João na época que ele tava boladão no Fortnite, na época, né? Então, pra mim, não é diferente, não. Isso aí, não. Não é novidade, não. Ah, que da hora. Bom que vocês me apoiaram. É quem? É quem? É quem? É quem? Não, eu não posso falar ainda, não posso falar, porque vai ter um vídeo revelando. A única coisa que eles falaram é que eu só posso dizer isso. Mas vocês acham que eu consigo, mano, me classificar? Mas... Mas, peraí, você vai como pro? Pro ou criador? Não, eu vou como pro. Que lou... Da onde? Vai ver aqui, ó. Tô falando, pai, que é muito bom, mano. Ô, João. Mas e tua vida aqui, mano, e tal? Ah, então... Não, não. Isso daí é só um mês. Ah, bom. Menos mal, né? Ô, João, te perguntar. Você tem, tipo... Não, não tô falando que você tá mentindo. Mas, tipo, você tem o costume de mentir? É, diariamente, ou não? Ou é... É só a verdade que você fala? Tufik, mas por que tu não consegue acreditar que... É porque eu tô ficando com ele. Você não acha que eu jogo bem, Tufik? Não, joga, joga, vai. Nossa, quer dizer que não... Nada de declarar. Eu senti um... Mano, os caras no Mundial vai passar mal, parça. Ai, ai, tô morrendo. Imagina o Tufik no Mundial. Parça, eu regaço todo mundo. Não, nunca duvidei, tá? Mas eu já tô treinando, já, porque é em trio, tá ligado? Tem mais duas pessoas que vão jogar comigo. Aí tem o solo também. São... Que louco, mano. Tô hackeando os bots, tô hackeando os bots. Pô, eu não consigo acreditar por você, tá ligado? Tipo, ela deve ser uma puta conquista, mano. É verdade. O quê? Mas é porque tu acha que eu sou ruim, então. Não, uma puta conquista que eu digo de, tipo assim... Tu sempre jogou Fortnite muito bem, tá ligado? E, bom, pelo que eu conheço, tu nunca foi chamado pra time. Ou se chamou... Não, eu já fiz parte da FURIA, né? Não, sim, da FURIA. Sim, sim, tô ligado. Mas, tipo, aí é outro patamar, né, mano? Sim, só que na época que eu estava na FURIA, era apenas pra criação de conteúdo. Só que, agora, eu tô indo pro lado do PROPLAY, tipo, pra treinar mesmo. Mas, tipo, você tá indo pra onde? Fora do país? Pra Europa. Esse ano vai ser na Europa. Caramba! Eu vou ficar lá 15 dias com tudo pago pra classificação. O quê? O quê? New York? É... Sei lá. Não, New York não é na Europa, né, ô... New York não é na Europa? Não, você tá indo pra quê? Portugal? Gente, meu cachorro veio me dar apoio moral aqui. Eu tô contando pra eles sobre a minha viagem de PROPLAYER, que eu vou pra Europa, que eu tava te contando ontem. Fala aí, rapaziada. Mas a Laura reagiu como com isso? Não, ela me apoiou. É porque, tipo assim, é só um teste. Não que eu vou continuar como PROPLAYER, seria só esses dias, entendeu? Aí, se der certo, se eu conseguir me classificar, eu vou largar tudo e vou seguir a minha carreira de PROPLAYER. Como assim você vai largar tudo, mano? Vou largar tudo, vou largar canal, vou largar tudo. Que? Tá doido ou não, mano? Tá doido? É tua vida, mano. Não, só que daí, só que, só que... É que eu não tô ligado, eu não tô ligado, cês... É tipo assim, eu vou dar um spoilerzinho. Cês devem ter visto uma empresa que tava fazendo uma campanha de uns vídeos há uns dias atrás. Que empresa tava fazendo... E você, o que você, o que você... Sai daqui, sai, 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 sai. Ali não dá pra subir, não. Ali não dá pra subir. Não, mas aqui já é safe, já, pô. Não, sim, mas só por aqui, ó. É... Uma empresa tava fazendo umas campanhas... É, uma campanha onde você tinha que mandar um vídeo e tal. O pessoal que acompanha a comunidade já sabe. É uma empresa gringa. Mano, é o máximo que eu posso falar aí. Caraca, porque se não... Porque se não vai dar quebra de contrato, tá ligado? Só que se der certo, mano, eu vou largar tudo e eu só vou viver competitivamente no jogo. Ah, mano, assim... Eu gosto pra caramba de... De viver a vida de youtuber contigo, tá ligado? A gente vai ajudar a gravar os bagulhos. Mas se for pra o teu bem, mano, apoiar também, tá ligado? Ah, porque do jeito que cês tão falando, eu já meto o louco e já faço isso direto, mano. Rapaz, ela tem cara de 160 e 8. Eu sei, eu tô... Ele já tá na vida, já. Mas cês não acham que eu jogo bem? Não, joga. Cê joga. Cê joga bem, tá ligado? E olha que, tipo assim, cê passou muito tempo sem jogar, tá ligado? Então, eu vou começar a ter horário de treinamento a partir de amanhã. Eu tenho que, pelo menos, jogar quatro horas de parquinho e mandar pra eles. Quatro horas? É, tem uns exercícios que eles já me mandaram e daí eu tenho que mandar pra eles o vídeo de como eu tô construindo. Ó, tem cara aqui. Vem quatro horas, não é pouco não, viu? Você vai me deixar pro player de novo, você ou não? Ai! Tem cara cósmica. Ai, ai, eu tô morrendo, tô morrendo, Wes. Me salva. Ui! Me salva, mano. O cara tá aqui com a gente, velho. Calma. Ó, ó, do lado, tá vendo? Vai, Wes. Vai tomar também, beska. Tá vindo na sua direção. Vem pra cá e vai. Ai, vem. Uh! Ah, não. Eu tô avisando, mano. Ó, já eliminou um aqui, já. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Tô tenso. Tufik, eu vou morrer, mano. Eu também vou morrer. Não, mas você tá viva. É, por enquanto. Karma. Vai, 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 Tufik. Vai, Tufik. Me fecha aqui. Ah, molhovinha, molhovinha. Ah, João! João! E o João tá lá do outro lado, mano. Você vira aí, velho. Não dá. Você vira aí, velho. Parece que tem dois caras aqui. Parece que eu tô indo, Wes. Tô indo, Wes. Não reago na aberto, não. Caraca, Wes. Vai, 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 vai. Ah, não. Tufik. Tufik, não morre. Lagou, velho. Se lag, fica lagando diariamente aqui, meu jogo. Foi lag, né? Foi. Você acha que eu ia deixar você morrer assim do nada? Não. Lagou. Agora é o Joãozinho. Vai, João. Vai, João. Caraca, mas que da hora, João. Você já contou pra sua família, pá? Não. A única pessoa que sabe até agora é a Laura. É que foi a recomendação, tá ligado? Mas você tá falando em vídeo, parça. Você foi autorizado a gravar esse vídeo com esse jeito, parça? Não, isso daqui eu fui. Eu nem sabia. Foi do nada. Eu pensei que a gente ia jogar uma play normal. Eu também. Eu não sabia disso. Então, é que o título vai ser reação dos meus amigos a souberem sobre... Mano, que foda, mano. Não que eu duvide, tá ligado? Mas é que eu pensei que você tava mais pro lado do criador de conteúdo. Mas você joga em nível... Tipo, eu não vou falar que você tá jogando igual os maiores Pro Players BRs atualmente, tá ligado? Porque você ficou muito tempo parado. Mas você tem potencial pra isso. Ah, mas ó, eu fiz umas playzinhas da hora agora. Não, vários vídeos aí você já carregou nós drasticamente, mano. Ai, tudo. Praticamente... Praticamente solo versus squad, né? Ô, um cara que joga bem demais também, sabe quem que é, mano? Um tal de tutuzinha aí. Sou humilde. É da hora, mano. Bom, mas eu... Eu, semana que vem, praticamente já começo a organizar as coisas. Em outubro eu vou. É um mês e doze dias, rapaziada. Um mês e doze dias sem vídeo, então. Mas você vai streamar, pelo menos? Streamar o quê? É... Ser no parquinho, às quatro horas, pá. Pelo menos pra não ficar sem postar conteúdo. Não, eu não posso. É... Porque eu vou tá mostrando como é que funciona o treino. Ah, é verdade. Tem essa, meu? Eu não sabia. Tem. Mano, vai ser tudo treinado certinho, parça. Pensei que tinha que jogar... Vai ter rotina, eu vou pra casa, eu vou conhecer os outros jogadores. Pô, mas e a questão do bagulho que vocês acabaram de fazer? O plano dos vlogs e tal, da casa nova? Ah, isso daí continua, pô? Isso daí não... Não, querendo ou não, você vai tá um mês e meio off, né, velho? Ah, mas faz parte. Eu tenho que conversar com eles ainda, mas isso daí tá de boa, mano. Eu acho que eles vão entender, porque isso daí é um bagulho da hora pra mim, entendeu? Caraca, ela vai botar o nomezinho ali, ó, Code Jonzinho. Eita, Code Jonzinho. Code Jonzinho. Eu acho da hora, contando, que você não abandona a gente, Jon. Ah, é só a gente ir pro lado do Fortnite também. É, vocês vão ter que melhorar, né? É só largar o Minecraft. Falou pra você melhorar, Weiss. Não, eu melhoro, mano. Cê é louco? Então largar o Minecraft, partiu. Largar o Minecraft. Focando forte. Ah, mano, então você vai começar a tryhardar no Fortnite, basicamente. Ah, é um sonho, mano. Eu sempre te falei que se eu pudesse ter a oportunidade de competir, eu iria competir. E quem vai ficar louco é o Splint, mano. Splint é o que você... É o pro player de Fortnite também? Quer ser? Splint, né? Não tô acreditando ainda não, parça. Eu também não. Mas por quê? Mano, eu tô achando que vocês estão querendo falar que eu sou ruim, véi. Não, não. Não é isso. Não porque você não pode. É porque é um bagulho realmente surreal, tá ligado? É difícil de acontecer. Não que é difícil de acontecer, é que, mano, é um time profissional de Fortnite chamando um maluco pra morar numa casa. Não, não é morar, é só fazer o bot camp, pô. Não, então, mas do mesmo jeito. Tipo, em outro país, tá ligado? Fora da América, Europa. Muito foda, pô. Mano, é a mesma coisa de você jogar bola e se você contratar por um time de fora. É, mano, exatamente, tá ligado? É a mesma coisa. Tipo, é como se o João estivesse na peneira ali, tá ligado? É, ele passou na peneira, Daniel. Passou, mano. Ele passou sem querer, né, mano? Porque o intuito dele é criar conteúdo, véi. É isso que eu tô falando. É inesperado porque não o bagulho que ele tava correndo atrás, sabe? Tipo, indo atrás. Verdade, é. É um em um milhão isso aí, mano. É, isso é verdade, mano. João traz uma razão na vida agora, fi. Ai, eu tô tenso. Ai, eu abri o Discord. Me travou. Meu Deus. Não! Não. Ai, eu abri o Discord. Eu abri o Discord. Ah, mentira, véi. Eu apertei na teca errada e eu abri o Discord, mano. Ah, mas tá mag, tá mag, tá mag. Bom, obrigado por me apoiarem. E, rapaziada, é isso. Logo, logo, em outubro, a gente começa. Na verdade, eu ainda não sei muito bem. Eu tô negociando algumas coisas. E, bom, rapaziadinha, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo dia. Tchau e vamos! Tchau. 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 E aí